Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de matemática. Meu nome é Jonas, vou ser o professor hoje e nós vamos falar hoje sobre algumas progressões. Para me acompanhar hoje está o professor Marcos para me ajudar nisso, né? Olá, boa tarde a todos. Obrigado aí pela presença, professor. Nós vamos dar uma sequência, né? Vamos dar uma sequência em sequência, né? Olha só, vamos continuar em sequência. Então, muito bem-vindos aí os professores, alunos. Por favor, participem do chat. Estou aqui justamente para acompanhá-los, né? E aguardo aí as respostas provenientes aí de vocês. Ok? Professor Jonas, a aula é sua. Beleza. No termo de sequências, nós temos que olhar toda sequência, como já foi falado algumas vezes, ela tem uma norma. Ela segue uma norma, ela segue um padrão, ela segue uma definição. Essa definição de sequência, sempre que nós enxergamos, você tem que localizar. Se a sequência não tem definição, ela não é uma sequência. Então, por exemplo, um, dois, três, quatro, cinco, ela tem uma sequência. Ela se acrescenta um a todas essas sequências. O que eu quero que vocês entendam e passe aí ao contexto, é identificar essa sequência. Essa sequência pode ser uma soma, pode ser uma subtração, pode acontecer de tudo, digamos assim. Só que vocês têm que prestar muito bem atenção nesse tipo de sequência. Nesse tipo de sequência que vocês vão encontrar, olhem o seguinte. Passa o slide para mim, por favor. No slide na tela de vocês aí, está uma sequência. Eu vou deixar vocês pensarem, vocês refletirem. Eu acredito que muitos já viram isso, inclusive em concurso público já caiu. Inclusive um exercício desse já caiu em concurso público. Vários lugares. Então, dêem uma olhada, está o seguinte. Dois, dez, doze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove. Hum, qual é o próximo termo dessa sequência? Eu vou deixar uns cinco minutos, porque essa daí é bem complicada, e vocês vão respondendo no chat. Quem descobrir, coloca a resposta no chat, que nós vamos já responder elas para vocês, tá bom? Bom trabalho! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O A2? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é o que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?